Fala meus amigos, tudo jóia? Bom domingo pra vocês e olha um domingo recheado de games, hein? Bora fazer aquisição nesse domingo? Chegou muita coisa aqui, gente. Muita coisa. Duas caixas enormes vieram do Japão e só coisa top, hein? Vocês já sabem que quando a caixa vem do Japão, só vem coisa boa. Meu, olha só isso aqui. Eu acho que não vou vender não, acho que vou ficar pra mim. Eu amo Castrevani. Bom, ficou curioso? Fica até o final do vídeo aí. Se inscreve se não for inscrito, deixa aquele like. E tudo que tiver aqui vai estar disponível pra venda, tá? Ou quase tudo, né? E o que sobrar daqui vai estar disponível pra ser anunciado na live de venda que acontece toda quinta-feira, 8h30 da noite nesse canal, tá? Você tem um compromisso marcado nesse canal toda quinta-feira, 8h30 da noite. Não se esqueça, tá bom? Então bora lá, bora pro vídeo. Vou dar uma introduçãozinha rápida, tá? Olha, PS4 Pro, edição Kingdom Hearts, GameCube laranja. Essa é a edição de colecionador do Castlevania, magnífica. Tem controles aqui, tá? Tem o bonequinho ali do Mario. Nossa, tem um negócio gigante aqui do Final Fantasy. Olha só esse GameCube. Edição Tales of Sinfonia. PS3 Final Fantasy. Edição The Last of Us Part 2. Copa. Cara, tem muita coisa aí. Vários jogos, hein? Vários jogos bons. Aqui é uma edição do Horizon Forbidden West. Agora bora ver mais detalhado. Vamos começar com esse GameCube laranja. Tá muito bonito. Esse item aqui que é difícil de encontrar, né, gente? E olha só, tá lindão. Olha a caixa dele aqui. Bem top. É um item que eu não gostava da cor. Depois que eu peguei um pra minha coleção, esse item aqui, ele se destaca entre os outros na estante, viu? Muito bonito. Muito bonito mesmo. Essa cor é maravilhosa também, gente. Vamos lá. Manualzinho. Cabo AV original. Vai um controle aqui. E vamos ver o danado, ó. Aqui não tem mais praticamente nada. Olha só. Tá bonito, hein? Esse aqui tá top. E ele tem a saída aqui, ó. A saída auxiliar, né? Uma saída digital. Que só o cabo, pra ele dar essa imagem melhorada, né? Que vai aqui, é mais caro que um PlayStation 4. Bem difícil de encontrar. Agora vamos pra essa edição do Castlevania Lament of Inocence. Muito top, gente. Olha só que linda essas artes, tá? E quando você abre, tem mais um quadro aqui. Ó, que é da capa do jogo, né? Eu não vou tirar desse negócio, não. Não sei se tá lacrado. Olha, mas muito bonito. Dá pra emoldurar, né? E aqui embaixo, olha só que legal. Tem o jogo, né? A capa diferenciada. E aqui, mais algumas coisas. Vamos lá. Ó, jogo. Bonitão, né? Completo. Completasso. E aqui temos... Alguns cards, né? Olha só, com os personagens do jogo. Muito top, né? Olha. Muito legal. Tem mais coisas aqui, ó. É tipo um... É tipo um calendário, né? Um calendário com os personagens. Olha. Legal, né? E tem aqui também, eu imagino que é a trilha sonora. Especial Music CD. É isso mesmo. A trilha sonora. Olha. A trilha sonora do Castlevania, que é muito top também, né, gente? Muito 10. Essa edição aqui, nossa, curti demais. Essa aqui é uma edição de colecionador, ó. Teaser Box 2 do jogo do One Piece. Essa edição aqui ainda está lacrada, olha. Bem legal. Pra galera que curte One Piece. Tem essa edição aqui disponível. E mais esse boneco aqui, ó. Olha o nível de detalhes dele. Muito 10, viu? Muito show de bola. Top demais. E pra não sair do costume, um Playstation 2 edição especial aqui, né? Olha esse azulzinho. Que coisa linda. Ainda tá com o pezinho aqui, né? Olha. Ele é transparente, tá, gente? Esse daqui já apareceu várias vezes aqui no canal. É sucesso. Todo mundo curte essa edição aqui. E fica muito bonito na estante, na coleção de qualquer um. Tá disponível aí completinho. E aqui estão os cabos dele, né? E o controle. E a base. Vamos ver os jogos que vieram, ó. Final Fantasy VII. A versão internacional. Tá? Todos são originais japoneses, tá? Rockman X6. Baita jogo. Valkyrie Profile. Parasite Eve. Só tem jogão. Como vocês podem ver, ó. The King of Fighters 98. The King of Fighters 99. E essa daqui é a última The King que saiu pra Playstation 1, tá? Vai até a 99. Parasite Eve 1. E olha que coisa linda. Essa daqui é a versão do Neo Geo CD. The King of Fighters 98. Muito bonita, né? Olha a diferença. Continuando com os jogos. Um Final Fantasy VII normal. Um Final Fantasy Tactics. Mais um Rockman. Esse é o X4. The King of Fighters 96. Street Fighter 03. The King of Fighters 95. E o Rockman X5. Aqui em cima tem algumas edições aqui de bonecos, tá? Eu já fiz unboxing em vídeos anteriores, então não vou fazer dessa vez. Esse daqui é o Mario. A edição 30 anos do Mario. Que ele é todo dourado. É um boneco de mais ou menos uns 30 centímetros. Olha na caixa, bonitinho. Esse daqui é um Assassin's Creed, né? Se eu não me engano. Um Assassin's Creed. Olha. Muito top. A riqueza de detalhes, né? Sensacional. Aqui é uma edição do Super Mario Maker. Também outro boneco. Mais ou menos uns 30 centímetros. Show de bola. Olha que coisa linda. E aqui. Esse aqui é o meu preferido. O Copa. O Bowser Copa. Também uma edição de 30 centímetros, gente. Muito bonita. E ele fica nessa posição aqui, ó. Show de bola. Chegou também essa edição do The Last of Us, né? Que é da personagem Ellie tocando violão. Bem bonita. Eu mostrei já várias vezes aqui no canal. Então dessa vez eu não vou mostrar, tá? Vou pegar as outras coisas aqui que vieram. A edição Final Fantasy. Do PlayStation 4. Essa é a Deluxe Edition, tá? Do Final Fantasy 15. Bem legal. É uma capinha, ó. Uma luvinha. E aqui, ó. É uma Steelbook. Uma Steelbook. E olha como que ele é. Bem maneiro, né? Continuando aqui, ó. Uma edição especial do Gran Turismo 4. Esse aqui ele vem até com um livro. Aqui dentro, ó. Esse aqui é um livro. Com os carros. Olha que show de bola. As pistas. É bem legal. Bem completo, né? Lembrando que é uma edição japonesa, beleza? Olha só como que é o CD. Bem legal, né? Ali o painel do carro, né? Imitando. Bem legal. Aqui uma edição do Metal Gear. Também bem legal, né? Apareceu várias vezes aqui já no canal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos por cima. Ó. Tem essa parte aqui. E tem também uma Steelbook. Olha que show de bola. Bem top também essa versão aqui do Metal Gear. Beleza? Gran Turismo 6. Essa é a primeira vez que eu pego essa versão. Olha que coisa linda, hein? Gran Turismo 6. Bom, estranho porque o Gran Turismo 6 ele tá com o Ayrton Senna, né? Esse daqui por ser japonês, ó. Não tem o Ayrton Senna, né? Geralmente fica aqui, ó. Diferente, né? A versão japonesa. Olha. Uma curiosidade aí pra gente, né? Não sabia disso, não. E aqui também a mesma coisa. Um livreto. Com os carros. As coisas aqui tudo certinho, né? E aqui mostrando o restante da luvinha. E aqui o último é o Gran Turismo 5. Ó. Também. Uma edição especial. Aqui a luvinha, né? Aqui o jogo. O jogo. E também o livrinho. Ó. Muito bonito, né? Cheio de coisa. Cheio de informação. Bem top. Pra quem curte Gran Turismo. O item altamente colecionável isso aqui. Edição especial agora do Assassin's Creed. Uma edição especial para Playstation 3, tá? Essa aqui é a Connor Saga, se eu não me engano. Olha só que legal quando você abre, ó. Tem aqui o jogo, tá? Isso aí mesmo. Connor Saga. Olha só que legal. Olha só que legal. Cheio de panfletos, cheio de coisa. Aqui ainda tem mais... Isso aqui é o quê? A trilha sonora do jogo. Olha. Show de bola. Trilha sonora. E aqui ainda tem mais um book. Vamos dar uma folheada rápida aqui nesse book. Ó. É um art book, tá? Algumas informações. Detalhes aqui dos personagens, né? Tela, cenário. Bem legal. Tá acabando, hein, gente? Mas ainda vamos abrir essas coisas pra vocês verem. Mas vamos aqui rapidinho pra essas coisas que são secundárias aqui. Bem legal. Que também são de games, ó. Essa edição aqui do Kirby. Olha só que pelúcia bonita. Do Kirby. Aqui... Nossa. Essa estátua aqui tá legal, hein? Do Kakaroto, o Goku. Esse aqui tá grande. Ó. Show de bola. Aqui uma edição do Sega Saturno, né? Olha. Controlezinho transparente. Lindo. Aqui alguns controles. Esse aqui é de Playstation 2. Branco. Esse aqui é de Playstation 1. Ele é um cinza fosco. Não dá pra ver direito. Mas é original de Play 1. Um cinza bem diferenciado. Bom, enfim, ó. São todos esses controles que vieram. E esse aqui bem bonitão, ó. Do GameCube. Tá bem conservado. E o mais bacana que eu achei foi essas... São essas edições aqui, ó. Que é do jogo Kingdom Hearts. Olha. Nunca tinha visto. Muito 10, ó. Do jogo Kingdom Hearts. Olha o Mickey. Caramba. Que legal, hein? Olha. Show de bola. Primeira vez que eu vejo isso. Muito 10. Olha o pateta. Que legal. Esse daqui é do Metal Gear. Né? Do Metal Gear. Aqui também é do Kingdom Hearts. Se eu não me engano. E aqui mais coisas, ó. Do Metal Gear. E agora aqui também, ó. Tem umas... Tem uns expositor. Do... Do Mario. Olha só. 1996. Era o Mario 64. Aí aqui, é... 1986. Era o Mario 2. Olha. Tem várias versões aqui do Mario. Show de bola, hein? Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ó. O Mario Maker. Em 2, né? Em 2019. Tem aqui o Mario 3 The World. Em 2013. Olha que legal, hein? Ó. O Mario do Switch. Em 2017. Mario Wii U. Em 2012. Esse daqui é o Mario 3. Se eu não me engano. Não. O Mario 2, eu acho. Super Mario dos Estados Unidos. Em 92. Esse aqui em 85. O Mario 1, né? Cadê o Mario World? Será que não veio o Mario World? Deve estar perdido, ó. Em 2002. Desse aqui. Que é o Mario Sunshine. Que top. E o mais conhecido de todos, né? Ó. Mario World de 1990. Que legal, hein? Gostei desses expositores aqui. Falando em Mario. Olha só. Que maneiro. Eu acho que isso aqui é uma lancheira. Olha. Do Mario. Bem grande, ó. Edição do Mario Kart, né? E aqui é uma alça. Ó. Pra você usá-lo como uma bolsa, né? Bem show de bola. A gente vai fazer, ó. Um box dessa versão do Final Fantasy Advent Children. Cara, olha o tamanho disso aqui. Olha que show. É uma moto. E ali o personagem do Final Fantasy. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Eu não vou montar isso aqui, porque depois eu não vou saber colocar na caixa do mesmo jeito que tava. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos por cima. Cara, é muito grande isso aqui. É doido. É muito completo. Ó. Olha as espadas dele aqui, ó. Tudo amolada. E aqui tá o personagem. Ó. O personagem. Dá pra você mudar o rosto dele aí, né? Mudar várias coisas. Deixar ele customizado. E aqui é a moto. Deixa eu terminar de tirar aqui pra mostrar. Galera, olha aqui a moto. A moto, né? Bem imponente. Ali o personagem, como vocês viram. Aqui tem mais algumas coisas, ó. Suportes pra você deixar ele em pé. Aqui o manual. Ó. E é um negócio colossal, cara. É muito grande. Com a caixa dele ali, ó. A parte de trás. Aí dá pra você ter uma noção aí de como que ele é no jogo. E você pode reproduzir do mesmo jeito com a figura aqui. E aqui é ele sem a proteção, né? Que tava aqui em cima. Ó. Vamos lá. Vamos ver os detalhes. Olha só, gente. Que coisa maneira. É tudo articulado, tá? Ó. Aqui a moto dele. Muito 10, né? Aqui mais itens da figura. Aqui mais armas, né? Muito show de bola. Rapaz. Altamente colecionável. Ainda em Action Figures tem mais uma aqui do Final Fantasy, né? Dessa personagem. Olha só que maneiro. Esse GameCube aqui eu nunca vi antes, gente. Pra mim é novidade. Vamos abrir ele aqui e ver como que ele é, hein? Nossa, que top. Deixa eu tirar aqui. Nossa, muito lindo, cara. Olha essa cor. Parece um sabonete, né? Olha. Muito top. Olha esse controle. Novinho. E esse aqui ainda vem com Game Boy Player. Esse item aqui é legal pra você jogar Game Boy, né? No seu GameCube. E o que é mais difícil de você encontrar é o CD do Game Boy Player. Tá aqui, ó. Vem junto, ó. Acompanha. Olha que top. Aí tem panfletos. Tem manuais. Ó. Veio os plastiquinhos, tá? Dos itens. Olha só que legal. A fonte aqui. O jogo. E aqui o principal, né? Que é o console. Galera. Muito 10, viu? Ele tá branquinho, olha. Olha só essa parte de cima ali, ó. Que é do Tails. Olha só que 10, ó. E isso aqui, ó. Esconde uma... Um segredo, tá? Essa parte de cima aqui, ó. Ele é removível. E tem aqui a parte padrão. Que está aqui, ó. Caso você queira trocar essa parte aqui. É bem simples, tá, gente? Você remove ela aqui, ó. Você tira aqui. E é só fazer a substituição. Mas eu não faria a substituição. Porque esse aqui é da edição, né? Olha que top. Agora chegou a hora do PS4 Pro edição. É... Kingdom Hearts. Olha só que legal, ó. A capa dele é preta. E tem uns detalhezinhos, ó. Do Kingdom Hearts 3, tá? Ali é a luva. E aqui é o console fora da caixa. Olha que maneiro, hein, gente? Olha que top. Ele é preto. Meio fosco em cima, ó. E com esses detalhes. Show de bola. Só que o que eu mais gostei foi o controle. Cara, o controle é bem... Nossa, é muito bonito. É um preto bem brilhoso aqui. Tem que tomar cuidado pra não riscar, né? Um black piano. E olha só que maneiro. Essa... É... Essa arte que tem aqui em cima. Muito 10, né? Acompanhe aqui também, ó. Os seus manuais. Os cabos. E o jogo original. Tá, jóia? Esse é o PS3 Final Fantasy. Aparece aqui no canal já com um pouquinho mais de frequência, né? É um baita PS3. Uma edição muito bonita. Uma branca. E está completinho. Conservado na caixa do jeito que vocês estão acostumados, tá? E pra finalizar o vídeo, eu vou abrir aquela edição do Horizon. Então vamos lá pra edição do Horizon Forbidden West. Essa aqui que é uma edição de Playstation 5, né? Também é uma... É uma surpresa pra mim que eu não sei o que que é. Será que é esse bicho aqui? Vamos ver, né? Deixa eu tirar aqui. Olha que maneiro, hein? Quando você abre. Nossa, que bonito, gente. Olha. Essa caixa aqui que estava lá dentro. Olha só esse cenário. Que coisa linda, hein? Aqui é a personagem principal, né? Galera, esse aqui é o conteúdo que estava dentro da caixa. Olha. Vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Esse aqui faz parte de um cenário pra essa figura. Que legal. Galera, eu não vou tirar tudo não, porque isso aqui dá uma preguiça de tirar e eu não sei colocar de novo no lugar. Mas olha só aqui que maneiro. Você pode deixar depois a figura aqui dentro, né? Porque já fica já no cenário. Esse aqui é um dos personagens, né? Olha. Bem bacana. Todo cheio de detalhes, né? Rico de detalhes. E aí você pode acrescentar mais partes ao personagem. E aqui embaixo, aqui, ó. Tá a personagem jogável. Deixa eu tirar aqui. E vamos ver, vamos ver. Olha. Que bonito, hein? Deixa eu dar um zoom aqui. É que é pequeno. Ih, acabou a luz. Ai, meu Deus. Acabou a luz. Bem na hora. Voltou a eletricidade. Vamos lá, né? Eu tinha parado aqui. Eu acho que a minha câmera não vai conseguir focar, gente. Mas, enfim. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Coisa legal. Olha aqui. É um figure top, né? Então, precisou de qualquer coisa. É só me chamar. Os meus contatos estão aí nos comentários, beleza? E na descrição desse vídeo também. Valeu, galera. Aguardo o contato de vocês. Bora crescer a coleção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho